Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar os meus companheiros de mesa. É uma grande honra dividir com vocês esse painel de debates, esse talk show. Gostaria de cumprimentar também o professor Juarez Freitas. Estamos tendo um dia acadêmico juntos, já participamos da banca da Sabrina. Hoje de manhã na universidade, banca de tese de doutorado. Tese essa que foi aprovada com distinção e louvor, com todos os méritos. E que contou também com a presença do doutor Fernando Quadros, do Edilberto e do professor Luiz Henrique Cademartor. Então, estamos reunidos num longo dia de reflexão acadêmica e científica. E tem sido, amanhã, uma grande satisfação estar com vocês e participar com vocês dessa atividade. Gostaria de cumprimentar também toda a nossa audiência. Meus colegas procuradores do Estado, que aqui prestigiam esse painel. O doutor Felipe Varela, doutor Daniel Cardoso. Estava aí antes também o doutor Zani Leite. E agradecer ao Tribunal de Contas, enfim, pelo espaço. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou aproveitar e pegar uma carona, de fato, na fala do professor Luiz Henrique, porque eu tinha ensaiado aqui uma definição de judicialização da política, mas ele já facilitou o meu caminho, que é uma definição difícil de ser dada também. A princípio, de fato, a judicialização da política designa esse fenômeno de ocupação crescente pelo poder judiciário de espaços de decisão que nós tradicionalmente acreditávamos como sendo do poder executivo e do poder legislativo. A judicialização da política, portanto, teria repercussão sobre políticas públicas, seria uma forma de interferência sobre políticas públicas. Ela pode representar, às vezes, até uma certa forma de assunção de competências dos demais poderes, competências constitucionais, legais dos demais poderes, em certos casos. E, às vezes, também a transferência ao poder judiciário para definição em torno de aspirações sociais amplas, por exemplo. Então, trata-se de um tema delicado que se relaciona, claro, com o tema dos limites da jurisdição, os limites da atuação do poder judiciário, até onde pode ir o poder judiciário. O Supremo Tribunal Federal recebeu, acho que nos últimos dias, não tenho aqui certeza, me disseram que era uma ADI, eu fiquei em dúvida, não será uma DPF, não é, em que se está provocando a Suprema Corte para debater o eventual direito, o direito das mulheres à interrupção da gestação, até, é a interrupção voluntária da gestação, até 12 semanas, não é? Enfim, o judiciário pode decidir este tema, não pode, se o FISER estará invadindo competências do Congresso Nacional ou não, isto será uma hipótese, um exemplo de judicialização da política ou não, não é? Como acontece em tantas matérias, não é? Em tantos casos em que nós discutimos se, afinal de contas, houve uma ultrapassagem ou não da atribuição constitucional do poder judiciário, com relação a alguma de suas decisões. Eu gostaria de tratar desse assunto, não é, estabelecendo aqui uma dupla dicotomia. Eu primeiro queria distinguir entre o domínio político, o campo político e o domínio judicial. E depois eu gostaria de estabelecer uma diferença entre direitos e interesses. Para mais à frente chegar às minhas conclusões que, enfim, apontarão aquilo que eu considero que pode se qualificar como uma confusão que tem gerado situações de intervenção realmente indevida do judiciário sobre o âmbito da política. Mas gostaria de propor essas distinções antes de chegar à conclusão. Eu vou usar exemplos que são casos extremos e, de certa forma, são caricaturas, mas apenas para que eu possa oferecer o meu argumento com bastante clareza para vocês. Eu sei que a matéria é muito complexa, ela tem uma grande magnitude de abordagens, enfim, que são possíveis, mas eu vou tentar simplificar ao máximo só para poder ser assertivo em relação ao meu ponto de vista e com clareza. Primeiro, imaginem o seguinte, que nós tenhamos, nós moramos em uma determinada cidade e nós temos que discutir qual é o número de pavimentos que nós iremos permitir que constem das edificações. Quer dizer, podemos ter um prédio de quantos pavimentos na nossa cidade? Nós temos que decidir esse assunto. A Câmara de Vereadores, que é o nosso órgão legislativo, se reúne e decide, olha, aqui nesta nossa cidade nós poderemos ter prédios com, no máximo, 15 pavimentos. Não pode ter mais. Isso está decidido e nós vamos colocar isso, estabelecer isso em lei. Então, nós aprovamos uma lei, que é o nosso plano diretor, não é? Qual consta uma norma que diz, nenhum prédio pode ter mais do que 15 andares aqui. Vamos imaginar que depois da entrada em vigor desta lei, um determinado construtor inicia uma obra e, quando a gente percebe, enfim, ele está levantando mais do que os 15 andares. Ele está levantando dois pavimentos a mais, ele fez 17. E aí, então, o município, a cidade embarga essa construção, paralisa a construção, propõe uma ação demolitória, porque, enfim, o construtor resiste. E vamos imaginar que tenha sido eficaz o provimento judicial e, enfim, tenha-se tomado uma medida e foram lá e foi-se até o local e conseguiu-se, enfim, por alguma técnica de engenharia, executar aquela decisão judicial e deixar aquele prédio em 15 andares. Porque a decisão disse, deixem esse prédio em 15 andares. Foi lá a prefeitura, foram, enfim, deixamos o prédio em 15 andares. Bom, o que eu quero trazer com esse cenário para vocês? A distinção que a gente poderia estabelecer, eu acho que claramente, entre o domínio político e o domínio judicial. Vejam, havia uma decisão a ser tomada, uma decisão a ser tomada sobre o número de pavimentos que o direito iria permitir. E essa decisão foi tomada, 15. Mas essa decisão foi tomada num marco de opções. Podia ser 17, podia ser 20, podia ser 10. politicamente se decidiu que o limite seria 15. Então, a decisão foi adotada, não é? Num quadro em que haviam opções. E o domínio político atuou aqui antes da lei, antes do estabelecimento do direito, com anterioridade em relação à lei. Isso é o que normalmente acontece. Em sentido clássico, o domínio político é aquele âmbito em que se faz a lei, se elabora a lei, e, através da lei, se adota a decisão de proibir algo, de permitir algo, ou de ordenar algo, que é isso que o direito faz. Então, quando a gente relaciona, começa por diferenciar o âmbito político do âmbito judicial, a gente já pode estabelecer essa distinção inicial. O âmbito judicial passou a movimentar-se posteriormente à elaboração da lei. E a atuação dele deu-se para garantir a lei. Ou talvez para restaurar o valor da lei que havia sido violada. E esta decisão judicial já não ocorreu num quadro de opções, mas sim no marco daquilo que estava legalmente decidido. A lei tinha dito é 15. O juiz vai lá e diz é 15. Então, embora nos dois casos nós estejamos falando de decisões, nós estamos falando de uma decisão num quadro de opções, que foi adotada no âmbito político e de uma decisão no marco do decidido pela lei. E essa é a decisão judicial. E aqui, a característica é da posterioridade em relação ao direito. Não é? Então, a decisão judicial é anterior ao direito e a decisão... Desculpe. A decisão política é anterior ao direito ou a decisão judicial é posterior ao direito? Isso, claro, se a gente vai diferenciar o político e o judicial tendo a sua relação com a lei, seja a lei constitucional, seja a lei infraconstitucional. Então, essa era a primeira distinção que eu queria estabelecer. Em sentido clássico, me parece que é assim que nós compreendemos. o poder legislativo elabora a lei, o poder judiciário a aplica. Ainda que ele a desenvolva a partir de conceitos indeterminados, ele a estará aplicando e não propriamente a estatuindo ou estabelecendo. A segunda distinção que eu queria apresentar se dá entre as categorias dos direitos e dos interesses. Agora, vamos imaginar uma outra coisa. Vamos imaginar que uma pessoa vá a uma concessionária e lá celebra um contrato de compra e venda de uma BMW. certamente esta pessoa que celebrou esta pessoa que celebrou este contrato e pagou pelo bem que estava sendo adquirido tem o direito de receber este bem. Agora, vamos imaginar uma outra pessoa que não celebrou o contrato algum de compra e venda de uma BMW, mas que viu a propaganda na televisão e deseja imensamente ter uma BMW. Tem ela o direito de exigir receber uma BMW? Me parece que é intuitiva a distinção entre o que seja um direito e um interesse. Os direitos, eu tenho uma definiçãozinha que eu costumo dar aqui, quando eu falo com os meus alunos, eu disse, o que são os direitos? Os direitos em sentido subjetivo. E aí, eu digo, mas eu quero uma definição que valha para uma criança de cinco anos. Eu quero uma definição que uma criança de cinco anos compreenda. E, enfim, acabei achando uma que eu acho, não é? Tenho a esperança que uma criança de cinco anos possa compreender. direitos são coisas que nós podemos usar, fazer ou exigir dos outros. Se há algo que eu possa usar, que eu possa fazer, que eu possa exigir dos outros, ou seja, que eu posso, no sentido de estar autorizado, eu tenho um direito. E os interesses? Os interesses são coisas que nós queremos gostaríamos ou gostaríamos de poder usar, fazer e exigir. Não é? Quando eu tenho um interesse, eu gostaria muito que esse interesse, na verdade, fosse um direito, por causa de uma série de atributos que os direitos têm e que os interesses não têm. Atributos que eu gostaria de mencionar agora para vocês, que fazer uma breve comparação entre direitos e interesses. Muito bem. Os direitos são correlativos de obrigações. Se eu tenho um direito em face de alguém, essa pessoa tem uma obrigação em relação a mim. Pensem no exemplo da BMW. Agora, os interesses são correlativos de faculdades, não de obrigações. Pode ser até que alguém queira me dar uma BMW. Essa pessoa não tem obrigação. Existe uma possibilidade. os direitos são suscetíveis de violação. Os interesses são suscetíveis de frustração. Os direitos são objeto de exigência. Os interesses são objeto de reivindicação, de pedido, mas não de exigência. direitos têm satisfação garantida. Os interesses têm uma satisfação condicionada. Depende. Pode ser que alguém queira satisfazer um interesse meu. Os direitos serão satisfeitos na base do tudo ou nada. os interesses, na medida do possível. Aqui eu estou pensando em as grandes aspirações sociais, por exemplo, de um segmento do funcionalismo que pretenda um aumento salarial. Quem sabe os interesses serão atendidos na medida do possível. Agora, se você tem um valor salarial fixado em lei, você tem o direito. E se a lei diz que é 20, então o juiz tem que dizer que você tem direito a 20. então é na base de tudo ou nada. Os direitos vêm da lei. Lei constitucional, lei infraconstitucional. Os interesses vêm das paixões humanas. E por isso, os direitos são limitados. E os interesses são ilimitados. e com isso, agora, eu quero tentar estabelecer uma conexão das duas dicotomias, política e justiça, direitos e interesses. Os interesses são a matéria-prima da política. A política lida com interesses. Os políticos lidam com interesses. E os direitos são a matéria-prima da justiça. Dois juízes. O que os juízes devem tutelar são os direitos. Não os interesses. Porque os interesses têm que ser reivindicados e acomodados na sua arena própria. E a própria Constituição diz com muita clareza que ninguém afastará do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direitos. O que me parece é que essa é uma distinção central a ser feita nessa matéria. É preciso que se estabeleça como um princípio e que o próprio Poder Judiciário poderia fazer isso como um princípio de autocontenção a distinção entre aquilo que é tutelável na esfera judicial e aquilo que não é. Claro, eu lido com exemplos muito claros, casos extremos e nós podemos ter casos duvidosos, porque pode ser um caso fronteiriço ou de zona de penumbra saber se algo é um direito ou um interesse. Pode ser que sim. Até porque nós podemos cogitar de direitos fundamentais, por exemplo, implícitos ou não numerados, cujo reconhecimento acaba sendo naturalmente do Poder Judiciário. Mas há casos muito, eu não posso abordar esse ponto, mas há casos muito claros, não é? Em que nós estamos diante de interesses sendo postulados perante o Poder Judiciário e não de direitos. E eu acho que o fenômeno desse fenômeno que nós designamos como de judicialização da política, em larga medida, ele compreende um fenômeno que é o da judicialização de interesses. De interesses. E não são poucos os exemplos que nós podíamos dar. E, de certa forma, eu falava com o professor Juarez Freitas, um dos problemas que o Poder Judiciário enfrenta hoje no Brasil e o seu colapso está no fato de ele também ter aceitado e estar aceitando a judicialização de interesses. E não apenas a judicialização de direitos. E, quando isso acontece, os usuários do serviço jurisdicional começam a fazer a tentativa. Espera aí. Uma hora, não era um direito, era um interesse. Claro, ele não está fazendo esse raciocínio, mas eu tentei. Colou? Vamos fazer de novo. E aí, isso que nós chamamos de ideais, aspirações, interesses, acabam se tornando objeto de um processo judicial. Eu não gostaria de radicalizar, mas eu queria dizer que o exemplo mais dramático disso é a judicialização da saúde no Brasil. Eu acho que poderíamos demonstrar isso a partir das premissas teóricas que eu estabeleci. A judicialização da saúde é uma espécie do gênero judicialização da política. E nós estamos falando, em larga medida, se não em toda, em judicialização de interesses e não em judicialização de direitos. Sei que o tema aqui seria polêmico por causa do artigo 196 da Constituição, mas uma leitura atenta desse dispositivo e uma interpretação lógica, sistemática, finalística e histórica desse dispositivo, com consideração, inclusive, das Conferências Nacionais de Saúde dos anos de 1987 e 86, poderia nos levar a uma conclusão de que, na verdade, não houve ali a especificação de direitos nesse nível em que nós acabamos acreditando que tivesse ocorrido com a Constituição. para finalizar o meu argumento, eu gostaria de trazer à tona, por exemplo, vejo aqui também um outro colega da Universidade, o professor José Cristóvão, a quem cumprimento, dar um exemplo do que chamam de judicialização do interesse, por exemplo, em relação ao piso do magistério. Quando a lei federal estabeleceu o piso do magistério, ela estabeleceu um valor mínimo para o piso do magistério, disse, os professores têm tal piso. Isso impactou todos os estados da federação, aqueles que pagavam abaixo do piso tiveram que levar os professores que estavam no primeiro nível ou referência da carreira até o piso. Mas o quadro do magistério é uma carreira. qual foi a pretensão que se deduziu em juízo? O piso do magistério teria representado um percentual, digamos lá, de 15%, 20% de aumento na classe inicial. O que foi que se postulou em juízo depois? O que se postulou em juízo depois foi que o percentual de aumento que havia sido aplicado ao piso fosse aplicado a todos os níveis da carreira, inclusive o último. eu tenho a impressão, não sei se você vê, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu essa matéria, eu não sei se ainda há recursos pendentes, enfim, mas esse é um caso típico, para mim, de judicialização de interesse e não de judicialização de direito, porque é claro que é uma aspiração legítima, é claro que é uma aspiração, mas antes da conversão do interesse em direito, se essa conversão não existiu, o que você está judicializando é o interesse. Não estou falando isso para provocar, estou querendo elogiar o brilhante professor José Sérgio Cristóvão e que naturalmente atuou em algumas dessas causas, enfim, mas e defendendo interesses que eu estou dizendo que são legítimos. Esse é um exemplo, quer dizer, vejam qual era o conceito de direito subjetivo de Jering? Jering dizia, o direito é o interesse juridicamente protegido. Então, quando você converte um interesse em direito, você passa a poder exigir, inclusive, judicialmente, aquilo. E Kelsen transformou essa fórmula, inverteu, ele disse, não, 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 é bem isso, o direito não é, os direitos não são os interesses juridicamente protegidos, os direitos são a proteção jurídica do interesse, ele vem e inverte na teoria pura do direito. Então, o meu argumento é o seguinte, nós temos que distinguir entre direitos e interesses, o judiciário precisa fazer isso, o judiciário precisa fazer isso, e nós precisamos entender que a arena dos interesses é a arena política. E as controvérsias quanto a direitos devem ser levadas ao poder judiciário. E é isso que incumbe o poder judiciário tutelar. Muito obrigado. Agradecemos ao professor João dos Passos, como de costume, a palestra é excelente, muito instigante, e eu acredito que a conversa vai continuar com o doutor Fernando Quadros, porque o título da fala dele é o poder judiciário e o controle das políticas públicas. Então, acredito que a gente vai ter uma extensão dessa conversa. Doutor Fernando, eu passo a palavra para o senhor por 20 minutos. Prometo usar a metade, só para quem resistir. A melhor alegria para quem está na palestra é que quando o palestrante fala a metade do que se propôs. É um prazer estar aqui com vocês, é um tema muito... Enfim, se pede para um juiz falar do poder judiciário, ele vai fazer uma abordagem positiva, como você vai falar do seu trabalho, você sempre... Mas eu aqui, com relação ao poder judiciário, a questão é que o poder judiciário, ele é fruto dessa expectativa que a sociedade pôs sobre ele. Nós sabemos que houve uma construção, nós tínhamos uma ditadura e os professores sempre pregaram que tinha que ter um poder para permitir que as pessoas tivessem acesso a alguns controles. então, o poder judiciário teve esse crescimento muito grande no Brasil. Eu lembro, eu estava lembrando agora, em 1990, eu estive aqui em Florianópolis, lá, eu era procurador do Estado do Paraná e tinha um encontro internacional de direito alternativo. Professor Vará, Tarso Genro, Antônio Carlos Volkmer, Hamilton Bande de Carvalho, e eles diziam que o poder judiciário tinha que fazer tudo, simplesmente tudo, sem qualquer controle. Por quê? Para efetivar os direitos. e eu pensava, isso não vai dar certo, mas as crianças estão ouvindo. Aquelas crianças daquela época hoje são juízes, são desembargadores e estão fazendo aquilo que se preconizava. Naquela época era a melhor coisa do mundo, você vai ter um cara que não está sujeito à política e que vai efetivar os direitos. E esse é o problema. Nós criamos um arcabouço teórico para permitir que o juiz faça o que ele quiser no seu processo. Onde que a gente vai buscar? Alexi, Robert Alexi. que separou, que todos nós estudamos, que nós temos as normas, que temos as regras e os princípios. Aí o juiz federal, o juiz estadual, ele pega direito à habitação, logo, condena a Caixa Econômica a dar um empréstimo, porque ele tem direito à habitação. Direito à locomoção, condena a dar uma BMW. Pode acreditar que deve ter alguém determinando que você dê uma BMW, só você fazer uma construção teórica adequada. Direito à saúde, tem direito ao remédio, porque a Constituição assegura. Direito ao serviço público. No tribunal, tinha um colega que dava liminar para não cortar a energia de ninguém, porque a energia é um bem essencial, então, mesmo que esteja na casa de praia, tua casa com 10 cômodos, você não pode cortar a energia daquela pessoa que é um bem essencial. Então, tudo isso foi sendo construído a partir de um arcabouço teórico. Você vai estudar, esse é o problema do Brasil. O Robert Alex nunca falou que você pode pegar um princípio e transformar num direito material. Ele nunca disse isso. Mas é que a gente não lê alemão, a gente lê a tradução de alguém que ensina errado, porque ele quer que você dê aquilo. Ele quer, então ele diz, você pode, olha, o senhor pode, o senhor pode assegurar meu direito. O que mais tem lá no tribunal em janeiro? Olha, eu estudo lá na Universidade de Santa Catarina e o meu professor diz que eu não vou me formar. Ah, puxa, e daí? E daí que a minha família vem do interior e eu não vou poder participar da colação. Sim, e daí? E daí eu quero um aliminar para sentar lá e tirar foto. Ou seja, eu quero dar um aliminar para o senhor enganar a minha família. Para eu sentar lá e tirar foto como se estivesse me formando. Ou seja, isso é com o fotógrafo. O juiz está esperando um conluíço, mas escuta, você quer que eu engane a sua família? Não é melhor você contar que você foi um vadio no sentido antigo que eu usava lá, minha mãe usava? Agora não se usa mais, agora é um aluno que não cumpriu as... que apresentou inconsistência da sua grata curricular. Mas então, só para fazer um... Então eu digo assim, olha isso aqui, é o seguinte, quer dizer que a sua universidade, que tem décadas, disse que o senhor não pode se formar. E eu, porque estou aqui em Porto Alegre, vou dizer para o seu reitor, para o seu diretor, que o senhor tem que se formar, olha, eu não sou a pessoa mais adequada. E eu acho que tem que decidir a pessoa adequada para decidir aquilo que é o seu professor. aqui tem uma ficha, ele está dizendo, olha, o senhor não aparecia na aula, que o senhor diz que o senhor faz o que o senhor quer, enfim, o professor anotou aqui, então só para dar um exemplo do que aparece para o Poder Judiciário que vocês sabem. E quando, e quando, e tudo isso é trazido, isso nos casos individuais, aí nós lembramos do outro problema, então, aquele arcabouço teórico, nós vamos ter que desmontar. Infelizmente, vejo aqui que os professores estão preocupados com isso. Nós vamos ter que reler, Alex e tudo aquilo que o pessoal gosta, do Orkin, John Rawls, todas aquelas teorias, elas foram distorcidas para criar um Judiciário intervencionista, porque aquilo tem um substrato teórico, você tem que se convencer lá. A primeira ação de medicamento, eu era juiz federal em Curitiba, eu coloquei assim, não cabe ao Poder Judiciário determinar a Secretaria de Saúde que deu medicamento. Aí o tribunal disse, não, tem que examinar. Daí na segunda, não cabe ao Poder Judiciário que tem que examinar. Bom, daí ele disse, bom, tenho que examinar? Bom, na minha visão, está do dói, ganha remédio, ponto. Aí o Supremo disse, não, você não pode fazer isso, você tem que ter critério. Não, me desculpe, ou eu posso, ou eu não posso. Se eu posso, mesmo sem lei da medicamento, eu vou ter o meu critério daí como juiz. Aí o Supremo criou os critérios, mas aí me desculpe, aí eu faço o que eu quero, porque me deram esse poder. Então, eu chego lá no tribunal, olho, bom, esse sujeito quer dizer que vai morrer, ele está com 87 anos, ele quer um medicamento de 7 mil reais, realmente é caro. Puxa, vou ver se meus colegas da turma ali concordam, sim ou não, mas é muito aleatório, é muito discricionário. Então, é um peso, uma responsabilidade muito grande. Ano passado, ano retrasado, teve aqui o juiz da Suprema Corte, do Bundesverfassungerich, lá da Alemanha. E quando eu contei para ele que um juiz brasileiro manda dar um medicamento que não é registrado da Anvisa, ele ficou, mas como? E o juiz aceita isso? E depois, se alguém responsabilizar, porque o remédio fizer mal, eu disse, aqui ninguém pensa nisso. ele ficou escandalizado saber que o juiz interfere naquela política pública dizendo para o Estado ali, eu vejo às vezes lá um medicamento que custa 100 mil reais, a União não quer pagar, daí o Estado de Santa Catarina tem que pagar. Ou seja, eu estou interferindo, eu estou tirando 100 mil reais do orçamento para dar para alguém. Eu estou falando aqui, eu peço desculpa, porque nós tivemos já os professores falando uma linguagem acadêmica, mas eu estou falando aquilo da maneira coloquial, porque é a minha maneira de falar, eu estou fazendo um depoimento do que é a minha visão de política pública. Então, esse acaboço teórico foi introjetado, nós estudamos e temos que agora formular novas formas de via política e reacreditar os agentes públicos, o prefeito, o vereador, o deputado, todo mundo. Todo mundo tem que fazer essa... Como é que nós vamos fazer isso? O Brasil tem 15 mil juízes, deve ter 14 mil promotores e procuradoras da República, deve ter aí um, sei lá, não sei quantos mil AGUs, procuradores federais e os defensores públicos. Convença toda essa gente a ser menos intervencionista, gente no sentido bom, tá? 260 mil servidores do judiciário, então nós queremos um monstro, como o senhor disse bem ali, nós queremos um negócio, olha, para convencer esse pessoal e aí todo mundo vive disso, né? Mil milhão de advogados, então, só fazendo aqui um, né? mais difícil, o advogado é mais difícil convencer, vocês sabem. E aí nós temos o problema do processo, o processo, que nós gostamos muito na faculdade, o processo, ele é uma forma de decidir as coisas. Só que eu não vou perguntar para o meu colega ali, escuta, quanto você já deu de medicamento esse mês? Ah, eu já dei um milhão, e você? Eu dei 100 mil, eu não sei isso, eu decido o meu processinho ali, e ninguém, os 15 mil juízes não se reúnem para contar, tanto que eu propus no tribunal, que a gente tinha que ter no começo do ano, 100 mil reais, você faz o que você quiser, cria a vaga na universidade, dá medicamento, dá a BMW, acabou os 100 mil, acabou a jurisdição. É a única maneira, é a única maneira, olha, usou o teu dinheiro, meu filho, acabou, cuide bem de 100 mil reais, porque é o que você vai fazer, pode bloquear, a vontade, como eu digo, na linguagem, coloquei a aula da minha cidade, que era a União da Vitória, que era divisa com o Porto União, faz o que você quiser, mas acabou os 100 mil, se acabou em julho, vai para casa, você não vai mais decidir nada, que caros de custo para, eu lembro que uma vez o reitor foi falar comigo, ele disse, olha doutor, o senhor deu um aliminar para incluir um aluno aqui na pós-graduação, ele disse, olha, como estão brigando, coloca mais um cara, só mais uma carteira, ele disse, não doutor, é que o sistema não aceita, daí explicou e eu cacei a aliminar, lógico, mas eu achava que era só colocar uma carteira ali, coloca mais um, tem um quadro negro, aquela minha visão, a boca fala que o coração está cheio, então, na minha cabeça era só aquilo, eu prometi falar pouco, estou falando demais, está, então, e o processo, e o processo, aquele processo que nós trabalhamos é um processo limitado, ele é uma petição, uma contestação, produção de provas e uma decisão, mas ele é um recorte da realidade, como vocês sabem, um recorte, e nós sabemos, nós somos jovens, quando você chega em casa e bateu o carro, você não conta, eu tomei todas e bati o carro, não, eu estava vindo e, de repente, alguém se distraiu e bateu em mim, você conta isso, mas não conta tudo que você fez para chegar no evento danoso, você só conta aquilo e a parte também, traz para o processo o que lhe interessa, a outra parte também o que lhe interessa, e o juiz fica aquele sujeito meio assim, recebendo aquelas informações, e mesmo que ele tenha o conhecimento privado, ele não pode usar, porque já dizia o Stein, o grande jurista, o conhecimento privado do juiz não pode ser usado no processo, no máximo, às vezes eu sei que o sujeito é picareto, mas não está aprovado no processo, não posso condenar, não posso condenar, porque não está no processo, e o que lhe interessa não está no processo, eu sempre dizia para as partes, olha, eu estou aqui, esse senhor aqui do lado é o promotor, ele acha que o senhor é o culpado, ele disse isso, 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 e para mim o senhor é inocente, lógico que com isso eu tirava a minha carga, todo mundo olhava para o cara, mas eu disse, esse é o cara que está dizendo o seu mal do senhor, eu não tenho nada com o senhor, aquele cara que matou sete pessoas na agência da Caixa Econômica, para mim o senhor é inocente. Políticas públicas, exemplos, transposição de São Francisco, reforma da Previdência, a juíza lá de Porto Alegre proibiu o governo de fazer propaganda sobre a reforma da Previdência, deu um aliminar, a Universidade Federal do Paraná criou uma turma só para ser em terra, usina do Belo Monte, todas as políticas públicas que o judiciário interfere, num sentido ou no outro, não se coloque no lugar, todos nós, se você daria ou não essa decisão, quando eu dou aula para os juízes novos, eu mando fazer uma votação secreta lá. E, então, o Poder Judiciário, tem o programa também Ciência Sem Fronteiras, conhecido como Cerveja Sem Fronteiras, em alguns casos, só uma crítica aqui, mas estamos nesse horário só assim para prender a atenção da plateia. O programa Mais Médicos, todo dia eu recebo lá um processo de alguém que era mais médico e foi mandado embora, tem que ir para casa, voltar para Cuba e não quer voltar. E alguém dá um aliminar para ele ficar. Olha, eu gosto do Brasil, amo-los brasileiros e quero permanecer. O juiz dá aliminar. porque ele decide. E alguém disse que ele podia decidir. O professor Vará, que Deus o tenha. Não sei se eu acreditava em Deus, o professor Vará, mas, enfim. Mas alguém programou essa geração de juristas, juristas hoje no Brasil é qualquer pessoa formada de direito, eu descobri. Para mim, jurista antigamente era assim, você contava sete no máximo ao longo de uma vida. Agora não. Qualquer pessoa formada de direito é jurista. Vamos usar essa terminologia. Então, concluindo, meus estimados amigos, o Poder Judiciário interfere porque foi criado um arcabouço, então, cabe à academia reestudar isso e recuperar o papel dos agentes políticos que eles são os legitimados para decidir. E, para assumir, vão ser julgados pelas urnas, a população vai se aprimorar, os tribunais de contas vão dar o feedback para aprimorar esses gestores, para que o vereador aprenda o que está fazendo, a importância do que está fazendo. E o Judiciário, então, pode se retirar disso com alguma dificuldade, não vai ser fácil. Não vai ser fácil alguém chegar e dizer ou esteja oito horas em casa. Só quem é casado sabe disso, mas os outros não têm essa limitação. E é difícil, então, para alguém que chega a hora que quer ter que chegar a partir de um horário. E o Judiciário também não vai ser fácil. As recomendações do Ministério Público criaram uma força de mandamento, porque as pessoas têm medo de não atender uma recomendação. Eu não dou a mínima. Eu recebi uma recomendação lá dizendo eu quero que o senhor explique, que o senhor recomenda que ninguém fume na sua vara. Eu disse, olha, aqui também não pode fumar, não pode tirar a roupa, mas eu não preciso recomendar para as pessoas. Todo mundo já sabe, então, a gente... Então, resumidamente, eu acho que a academia tem que fazer um estudo, tem que propor essas medidas para retomar essa separação dos poderes em alguma medida para a gente voltar para aquela separação clássica. E vocês já viram, como a gente já sabe, que todos os advogados reclamam que juiz não cumpre prazo, nem quando está em palestra e promete falar dez minutos. Muito obrigado. Bom, parabenizamos o doutor Fernando pela palestra, acho que fomos bem sucedidos, fechando com chave de ouro nessa mesa, esse talk show. Vou entregar aqui os certificados e passo a palavra para o cerimonial. o